Opa, fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim, porque comigo vai tudo bem, graças a algum Deus, obrigado, amém Tô trazendo aí a Gringo Wings, ou Gringo Burger, né? Chicken, né? A burgueria de frango, né? O Chicken, né? Que é frango em português Estamos aí mostrando aí, é... Aqui tá a batata frita, né? E também aqui temos o... O acompanhamento do bacon, certo? Que vem aqui separado E depois eu vou mostrar aí e falar um pouco mais dessa batata frita aí, qual que foi minha experiência Se é boa, né? Que vem o papelzinho dela, né? E aqui tá alguns dos endereços aí das redes sociais, né? Arroba número um, Chicken, arroba Gringo Wings Planet E tem o arroba Julius Dogs, né? Deve ser um... Um grupo, né? De empresas aí Que trabalham aí nesse ramo de hamburgueria Batata frita, entre outros Por enquanto, o vídeo é esse Me despeço momentaneamente por aqui Forte abraço, fica na paz e até a próxima Eu fui! Valeu!